E aí galera, como vocês podem ver, tamo de Tucson, já já vamos virar a câmera pros cês. Enfim, tamo indo na Jucar porque, como vocês já presumem, na verdade o carro ia ficar pra revisão, mas tem uma péssima notícia, o carro não é só bateria, acabou dando um probleminha a mais. O negócio foi o seguinte, o carro deu problema no motor de arranque, eu fui hoje de manhã, antes de levar pra revisão, testar a bateria e testar o alternador, e ambos tão funcionando 100%. Então, nossa, tô feio pra porra, hein? Mas enfim, é... No final das contas, esse é o motor de arranque, acabei de me ligar da Hyundai lá, inclusive o cara da casa de bateria me disse, ó, isso deve ser motor de arranque, o automático do motor de arranque, é... Mas enfim, o motor de arranque inteiro foi pro espaço, acabaram de me ligar, tô indo lá ver. E o grande dilema é o seguinte agora, eu não sei, porque eu achei já um novo, por 550 reais, assim, novinho, pelo Mercado Livre, é... e chega tipo coisa de... dois dias no máximo, que é em São Paulo, que... eu posso, eu vou ver lá na Hyundai quanto custa, não sei se o valor vai ser tão diferente, mas enfim, deixa eu só mudar a câmera aqui. Enfim, é... não sei se o valor vai ser muito diferente, mas... o problema da... o maior problema ali, na verdade, na funcionária, é que não deve ter a peça, então... qual que é o maior problema? Vai ser a espera, porque... peça ali na Hyundai pra pedir, vai demorar coisa de... ai caraca, quase que tô meio fechado do caminhão aqui... é... vai demorar coisa de um mês, entendeu? Um mês, dois meses, porque vem importar toda a Coreia, aí eu preciso ver direitinho, entendeu? questão de preço, tudo mais, mas enfim... caraca, joguei pra baixo o que que tinha... tinha polícia ali, galera, senão eu ia tomar uma multa no ato do vídeo, foi mal. Enfim, é... sei lá, né, vai que o cara me multa, sei lá, vai que queira, enfim... é... o grande problema na Hyundai não é o preço, o problema é a espera, porque eu não posso ficar um mês, dois meses sem o carro, né, pessoal? E outra, eu não vou ficar... é que acontece, o carro às vezes dá partida, às vezes não. Agora, hoje que comecei a resolver fazer isso, ele dá partida às vezes, às vezes não, e eu não posso ficar com o carro assim, pessoal, porque vai... vou usar o carro, com a maneira que vai ficar. Mas enfim, enquanto isso, rolei de Tucson, que ó, 70 mil rodados, lembra? Acabou de fazer a revisão? Eita, tchum! Fecha não, mano, ô, os caras hoje estão foda, hein? Eu resolvi tudo fechar... me fechar, tô tomando o cu... dá seta... sempre usem cinto de segurança, hein, galera? Nunca se esqueçam disso. Mas enfim, vou chegar lá na Hyundai e eu vou ver se consigo fazer um vídeo pra vocês, demorou? Forte abraço!